E aí gente beleza bem-vindos mais um vídeo do canal bom galera é o seguinte estamos em 2023 e aí galera eu vou dar dica para vocês aqui como funciona a restauração básica né a gente tem que aqui na loja de Gold que eu vou mostrar para vocês a gente tem auxiliar na aba auxiliar loja de Gold atributos então a gente tem uma restauração básica que é o que eu comprei e tem restauração básica total que ela libera cinco pontos atributos para serem redistribuídos certo a gente tem de 10 que esse aqui é de 10 atributos que você pode redistribuir e o de 5 e tem os outros aqui que é mais 50 pontos né que já são maiores pontos né e esse 25 que tem maior ainda que tira tipo 200 pontos tá vendo esse redistribui 200 pontos esse aqui é 100 pontos tá E aí galera é o seguinte eu tô com meu livro domínio o livro domínio galera que é muito bom esse livro né é para que 5b de moeda nele e é o seguinte ele me dá 25 de força só que para aquilo não vale a pena a força então vou ter que tirar redistribuir 25 pontos destreza mais 25 beleza ótimo e inteligência mais 25 que é uma coisa que o arquero não precisa então a gente tem que 50 pontos para serem redistribuídos certo então a gente vai tirar ponto a gente vai tirar 20 pontos em força então vou vir aqui no npc ancião da cidade universal lembrando galera que eu comprei na loja de consignação tá aqui na sábado aqui ó loja de consignação fui lá no npc né para poder comprar e aí eu pesquisei o nome desse item que restauração básica aí eu pesquisei aqui ó restauração restauração básica aí tá esse valor aqui é mais barato né os players acaba vendendo mais barato que a própria loja de gold um pouco mais barato tá quando tem promoção na loja de gold aí vale a pena comprar aí eu vou vir aqui ó na aba serviço de restauração na npc aqui ó do ancião serve serve também anciões de outras cidades como cidade de dragão e outras cidades também que vocês podem estar também falando com o ancião então é serviço de restauração e a gente vai colocar aqui o nosso item aqui ó eu vou remover qual coloca o item para a redistribuição então a gente vai remover é força legal a lá liberou 10 pontos tá vendo a gente vai tirar vai colocar aqui destreza bacana e vamos redistribuir novamente serviço de restauração colocar aqui o mais um item e de força legal a gente põe destreza e o personagem são 10 pontos galera ó ó já foi para 68 mil agora a gente vai tirar em inteligência né que ali serviço de restauração inteligência é legal serviço de restauração mais um e inteligência bacana vem deixa eu ver aqui a inteligência não removeu ou eu fiz alguma coisa que eu tive serviço de restauração não é possível executar a operação de limpar pontos não precisa executar a operação de limpar pontos será que tem um limite galera tipo porque de força deu certo né agora de deixa eu ver aqui serviço de restauração vamos ver aqui o item não pode ser usado bom eu acho que galera por que por ó eu acredito que não tá dando certo galera porque eu não sei que pouco pontuação em nenhuma inteligência tipo aqui tem um livro certo deixa eu fazer um teste aqui vou tentar tirar mais 10 pontos de força para fazer um teste serviço de restauração força ó deu certo ó de força acabou dando certo acabou dando certo de força estamos com 137 pontos de força inteligência inteligência tá falando que eu tenho 40 pontos de inteligência é o livro dá 25 de inteligência eu acredito que isso deixa eu tirar o livro eu tenho 15 pontos de inteligência ah tá é a bota me dá 10 de inteligência aí acaba sobrando só 5 pontos de inteligência então galera deixa eu ver aqui tô olhando aqui umas os atributos é é eu acredito que não dê para para remover da 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 inteligência porque porque eu não eu não gastei pontuação né do como eu posso dizer para vocês é vou tentar mais uma vez né tentar tirar aqui do da inteligência ó ó eu não preciso executar a operação ó para limpar os pontos então acabaram dando certo a gente vai fazer mesmo do de força mesmo a gente vai remover de força deixa eu ver aqui em constituição deixa eu ver se dá para a constituição também não deu só força mesmo galera que tá dando aqui legal força deu estamos com 718 de destreza eu lembro galera que eu errei na pontuação do arqueiro né eu coloquei muitos pontos em força né o EA ele precisa no máximo de uns 80 de força por aí né porque o elma é 75 de força então deixa eu ver aqui o elma é o que mais exige força né do equipamento o r8p3 ele não exige pontuação e força para estar usando pelo que eu vejo aqui 7 fama não exige a arma exige 50 de força então a gente praticamente é a gente praticamente é a gente praticamente precisa de 80 pontos de força 80 pontos de força galera então quanto mais ponto em destreza eu colocar para o arqueiro melhor entendeu mais melhor é para o parqueiro mais dano ele pega né mais dano ele vai pegando eu já tô com 69 mil de dano galera bastante coisa né vamos para os 70 mil redistribui não é pontos pontuação não deixa eu ver aqui ah eu sempre esqueço o nome do item deixa eu ver aqui auxiliar atributos restauração básica tá restauração básica beleza a gente tá com 127 pontos em força que é muita coisa a gente vai comprar mais um vamos comprar mais uns deixa eu ver comprar mais aqui tá comprei mais uns 3 né mais uns 3 comprar só mais um para garantir tá legal comprei mais 4 tirar uns 40 pontos aí de força porque acaba sendo inútil parqueiro galera ai desculpa gente acaba sendo inútil parqueiro né todo isso de é de força serviço de restauração então vamos colocar aqui o item tirar pontos em força olha lá deu deu pra tirar colocar em destreza nossa gente peguei 70 mil de dano pra vocês verem como faz diferença serviço de restauração força uou 107 de força dá uma olhada aqui uma coisa 71k de dano tá ainda tá ativo os equipamentos né então não sei se é possível de restauração e tirar pontos em força legal 97 de força agora sim deixa eu ver se dá pra usar ainda tá usando os equipamentos nossa quase 72 mil de dano seco e vamos tirar mais 10 pontos e pegamos aí os 72.500 de dano lá dá pra tirar mais 10 pontos ainda galera porque o elmo ele é ele pede 75 de força né porque é o item mais que é o único item que pede força que é 75 né o elmo então a gente consegue tirar mais uns 10 pontos de força seria 12 pontos né mais 10 tá bom galera eu tô sem meu item aqui restauração básica se não me engano o nome do item vamos vir aqui restauração restauração básica pra mais um só pronto a gente gastou uma grana né pra a gente eu devo ter gastado em um sei lá deixa eu ver aqui uns 500 kk mais ou menos redistribuição serviço de restauração e é isso aí galera estamos com 77 de força agora a gente não precisa mais abaixar o a força né se a gente abaixa mais 10 pontos a gente não consegue utilizar o elmo né mas tá aí pegamos 73.000 de dano máximo eu tava com 67.000 de dano olha só quanto dano que eu peguei velho 5.000 de dano a mais com a pontuação você vê que né o índice de dano subiu bastante como vocês podem ver ó eu tava com o índice de 500.000 de dano fui pra 713.000 de dano índice de dano galera beleza infelizmente que eu não consegui tirar a pontuação em inteligência mesmo estando com o livro eu acho que só dá pra tirar a pontuação quando você mesmo distribui sabe a pontuação que você ganha do do level do personagem que você coloca no personagem e tudo a redistribuição só dá pra mexer nisso eu acho galera tipo eu tentei até em com eu cheio de pedra de com no set tentei tirar a pontuação em com também não deu certo então no meu ver eu acho que não dá certo tirar a pontuação quando o equipamento tá fornecendo pra você a pontuação entendeu? dos atributos então eu acredito que seja isso bom gente se inscreva no canal o vídeo fica por aqui essa é a dica aí de como você se distribui a pontuação de vocês do personagem né e é isso aí galera se inscreva no canal é nóis valeu então é um salão de vocês é o que é isso aí